Música Essas são duas turmas do quarto ano do ensino fundamental e a aula de ciências promete ser diferente. Música 130 quilômetros separam a escola municipal professor Nelson Rodrigues na cidade de São Miguel Arcanjo e o memorial do rio Tietê, em Salto, no interior de São Paulo. A visita faz parte do planejamento das professoras para o ensino de ciências em ambientes educativos diferentes, fora da sala de aula. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu sou o Monitor Daniel e vou acompanhar vocês hoje nessa visita que nós vamos fazer aqui no Complexo Turístico de Cachoeira. Tudo bem? Venham comigo. O rio está baixinho hoje? Não, né? Bem cheio. Vocês vão ver que tem muita espuma, o rio está marrom, mas isso daí, pessoal, hoje é só o barro que está se movimentando, porque em dias normais a água do rio fica muito escura. Que é a pura poluição que vem lá de São Paulo, aqui para o interior, sujando totalmente a nossa água. Daniel é o monitor que acompanha a turma. A partir de agora, as crianças vão ver o que já aprenderam em sala de aula, a poluição das águas. A professora comentou comigo que vocês visitaram uma estação de tratamento de esgoto recentemente, né? A água lá estava limpinha? Não. Não. O que eles estavam fazendo? Não estava limpando ela para que ela ficasse limpinha novamente? E pudesse voltar aos cursos hídricos, aos rios, ou até mesmo voltar para a estação de tratamento de água para ser consumida de novo? Aqui já ocorre diferente. O rio é poluído pelo ser humano com esgoto, com esgoto agrotóxico, que é das plantações, o esgoto das indústrias que vão sujando a água. E o próprio rio aqui em Salto é responsável por limpar a nossa água. Vocês querem ver de perto? Sim. Vamos lá? Vamos. Venham comigo. Nós conversamos com as escolas antes e mandamos o material para o professor ou para a escola para que seja trabalhado lá e eles já venham com uma base do conteúdo que vai ser passado para eles aqui em Salto. A gente está trabalhando o tema água e poluição. A poluição do solo e da água. A gente veio para cá, para o Tietê, para eles observarem o que é um rio poluído. Porque os rios da nossa cidade, eles estão poluídos, mas não estão nesse nível. Eles estão, assim, em princípio de poluição. E a gente queria que eles observassem o que pode acontecer com o nosso rio se a gente permitir, como o São Paulo permitiu que acontecesse com o rio Tietê. É função do professor de ciência, especificamente para as séries iniciais, direcionar o olhar da criança. O que eu quero do meu aluno ali? Eu posso delimitar determinados objetivos para serem cumpridos ali, mas não que eu mate o passeio, não que eu torne o passeio uma coisa enfadonha. Paulo César Gomes é do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Ele nos falou sobre a importância do professor se preparar e preparar os alunos para as aulas que acontecem fora da escola. Ver quais atividades são desenvolvidas ali em que ele possa articular o conteúdo de sala de aula. Porque se for o passeio pelo passeio, a criança pode ir com a família dela num horário de lazer. Por outro lado, existem autores que dizem o contrário. Que apesar da atividade não ter sido planejada, que o professor não teve um planejamento prévio, a própria criança vai buscar objetos de interesse nessas exposições. Seja no zoológico, seja na Estação Ciência, no Museu de Ciência, no Aquário. Quais são os objetivos desse local, primeiramente? Alguns locais têm objetivos diversos, que não é o objetivo do professor em sala de aula. E o aluno vai aprender coisas completamente diversas. De repente, ele volta para a sala de aula sabendo coisas que ele não imaginava aprender ali naquele local. Eu tenho todo um roteiro do que o aluno deve observar nesse espaço não formal. Cadê o prazer da aprendizagem? Cadê o prazer de conhecer o novo? Se eu tenho relatório formal para eu desenvolver isso dentro daquele espaço não formal. É limitar a aprendizagem da criança. E eu acho que não é esse o propósito. Uma maneira equivocada de se pensar as saídas, mesmo voltado para o ensino de ciência. Aqui na visita ao Memorial do Rio Tietê, as crianças têm liberdade para observar. Desta maneira, podem relacionar aquilo que vem com o conteúdo aprendido na escola. Depois de observarem de perto as águas poluídas, as crianças seguem para a visitação do museu. Lá, elas visualizam a extensão do Rio Tietê. O que tem nesse vidro? Um mapa. Um mapa? De quem? Do Rio Tietê. Do Rio Tietê, isso. O Rio Tietê, ele nasce a 22 quilômetros do oceano. E está bem alto. Ele está lá em cima, a 1.027 metros de altura. Acima do nível do mar. Mas como foi a preparação pedagógica desta atividade? Primeiramente, foi o levantamento prévio que eu fiz com os alunos dentro da sala de aula, sobre o que eles conheciam sobre água, o que eles tinham sobre meio ambiente. Aí nós fomos estudar sobre o que tínhamos no município, que são as nascentes, os rios do município, como são. E partindo daí, nós pegamos o Rio Tietê, que é um rio que corta o estado de São Paulo, que é o nosso estado, e fizemos essa ligação. Foi em busca dessa ligação que fomos até a escola. Em São Miguel Arcanjo, a visita ao memorial do Tietê ainda estava na cabeça das crianças. Achei o rio todo poluído, tudo cheio de lixo e aquela coisa lá no fundo, que fica uma coisa marrom lá. As espumas. Mas a aula não aconteceu somente na classe. Desta vez, o ambiente de visita foi a nascente de um rio, que faz a tal ligação com o Tietê que a professora Michele falou. Fica pertinho da escola e a viagem até lá foi num trenzinho bem diferente. As crianças foram recebidas por um técnico em agronomia. Foi ele quem explicou a importância da nascente de um rio. Está vendo essa pocinha de água? Aqui é que brota a água. Vocês sabem o que é assorear, não sabem? Sabe? O que é assorear? É jogar terra dentro do lago. Aí vai sumindo a água e vai ficando o quê? Só terra. O objetivo principal é que eles observem as nascentes aqui em São Miguel e o que está acontecendo com os nossos rios. E façam relação com o que a gente viu com o Tietê. Para evitar que o nosso chegue naquele estado. A gente sabe que vai levar muito tempo, mas que pode acontecer se eles não começarem a tomar cuidado desde agora. E a gente quer que eles não só observem, mas que eles se conscientizem e comecem a modificar esse comportamento. É bom ter esse espaço, porque daí dá para plantar as árvores e elas dão mais oxigênio para a gente. Hoje foi muito valioso o passeio, porque como o trabalho foi desenvolvido sobre água e solo, então hoje fez um fechamento perfeito para o primeiro semestre. Eles puderam observar a nascente, ver o solo, a camada do solo. Então hoje o fechamento foi perfeito. Mas nem sempre é fácil sair com as crianças da sala de aula. É o que diz o professor Paulo César Gomes. Para que o professor saia com esses alunos da escola, ele precisa da autorização dos pais, da ciência da coordenação, da autorização da direção da escola também. Ele precisa da disponibilidade de um ônibus, senão ele vai ter que acar com os custos disso. A questão do franqueamento das entradas, os ingressos para esses locais, se o local não possibilita uma entrada gratuita para essas crianças, ele vai ter que acar com o custo da entrada. Por menor que seja, existe um custo. Custo do transporte, os riscos também. Isso pesa para o professor quando ele pensa em deixar a sala de aula. Para diminuir esses obstáculos que o professor Paulo falou, existe uma parceria entre o Catavento Cultural e Educacional e a Secretaria de Educação de São Paulo. Foi a partir desta parceria que a professora Sirlene veio da cidade de Diadema, no ABC Paulista, com sua turma do segundo ano do ensino fundamental. Neste espaço, as crianças podem aprender ciências de forma prazerosa. Eu sou o Bruno e sou eu que vou levar vocês na Nano Aventura. Estão preparados? Sim! Muito bem. Hoje, aqui nesse laboratório, a gente vai conversar sobre coisas muito, mas muito, muito pequenas. O que vocês acham que é a menor coisa que existe no mundo? Levanta a mão quem quer falar. Você. Quem? Germe. O germe é pequeno? Dá pra enxergar o germe? Não. O que foi o objetivo de trazer as crianças aqui no Espaço Catavento hoje? O projeto vem induzido pelo governo do Estado, com a Secretaria de Educação, e eles fornecem os passeios para os alunos, que são pagos. E as crianças não pagam nada, e não somos nós quem escolhemos. Eles sorteiam e encaminham para nós, dizendo que nossa turma foi sorteada e qual série que vai ter que comparecer e foi privilegiada para fazer o passeio. Formiga. A formiga é pequenininha? É. Dá pra enxergar a formiga? Dá. Dá, né? A gente consegue enxergar. Você tem uma coisa menor? O cupim. Cupim. O cupim não dá pra enxergar também. O que mais? Prego. Prego? Qual que é o tamaninho do prego? Mostra pra mim. O que você acha que é menor, um prego ou uma formiga? Uma formiga. A nanotecnologia, pra eles que têm a idade entre 7 e 8 anos, é muito avançado, mas dá pra ser aproveitado porque a gente pode desenvolver dentro das novas tecnologias. Então, na nossa sala de aula com a informática, a gente vai induzindo e mostrando pra eles que tudo que existe, existe a nanotecnologia hoje em dia. Como eu pretendo aproveitar o trabalho com as células de medicamento, como o medicamento funciona, porque eu tô trabalhando o corpo humano. É interessante porque fala a mesma linguagem, trabalha e fornece subsídios pra que eu possa continuar o meu projeto com eles na escola. A gente tem uma ligação com as escolas públicas muito forte. O professor já recebe um grupo de apostilas pra já ajudá-lo antes de vir pra cá. E tem também o pós-vir, né? Então, eles têm todo esse projeto, né? A gente, na verdade, não é uma escola, né? Então, a gente aqui tá começando alguma coisa ou continuando algo que o professor começou. Então, a gente pega e mostra pra eles como é legal lidar com aquilo. Não de forma terrível, maçante, de forma legal, de forma divertida. Depois da nanoaventura, a turma conhece o interior da terra. Pessoal, todo mundo olha pra essa imagem aqui. Isso aqui, então, são as placas tectônicas. Elas estão em cima da lava, né? Vamos supor que a Camila é uma placa tectônica e a Bianca é uma outra placa tectônica. Elas estão boiando em cima do lanto, certo? E aí, quando elas estão boiando, só a mão, só a mão. Elas estão boiando e aqui embaixo tá lava. Elas vão boiando, boiando e num certo momento elas se encontram, né? Na hora que elas se encontram, uma começa a empurrar a outra, né? Empurra devagarzinho, devagarzinho. E olha só, a gente, as pessoas, os seres humanos, as cidades, os animais, as florestas, estão tudo em cima disso aqui, certo? Em cima das placas tectônicas. Quando as placas começam a mexer, tudo que tá aqui em cima sente esse movimento de tremor. Eu tô falando dos terremotos, certo? Todo mundo aqui já viu um terremoto na TV. Já teve muito. Sim, lá no Oriente eles têm bastante terremoto. A exploração das crianças termina com uma visita a uma caverna. A água mole, pedra dura, tanto baixa que fura. Ao longo de milhares, milhões de anos, a água da chuva vai batendo, batendo, batendo e vai quebrando a rocha em pedacinhos, certo? Esses pedacinhos vão sendo levados embora, né? Pela água do rio e tal. E, enfim, aí vai cavando esses buracos, certo? As cavernas, elas levam milhões de anos pra ser formadas. Leva bastante tempo. Pessoal, o que as plantas precisam pra crescer? A água. A água, ar e sol. E sol. Pessoal, as plantas encontram água aqui embaixo? Não. Não? Sim. Sim, né? Mas não sol. Tanto que as raízes das plantas vêm descendo, certo? Pra vir buscar água e tal. O que não tem é luz do sol, né, pessoal? Tá vendo? Lá fora as plantas conseguem crescer, porque tem luz do sol. A gente trabalha o universo, eu trabalho com eles, mas de uma forma mais ampla. Não chego a desenvolver assim tão minuciosamente. Mas eu achei muito interessante, porque eles vão poder absorver novas informações e me trazerem dúvidas que eu vou poder estar esclarecendo e enriquecendo a aprendizagem deles. E aí, vamos lá.